O primeiro ponto quando a gente pensa em uso de inteligência artificial e setor público é de entender se o setor público está preparado para o uso de sistemas de inteligência artificial, para o uso de ferramentas de ar no seu relacionamento com o cidadão, pensando do poder público para fora, mas também em relação a atividades internas do próprio poder público. Atualmente o setor público brasileiro tem usado bastante variedade de ferramentas de inteligência artificial nas suas atividades. Uma referência interessante, talvez onde a gente mais encontra evidências em relação a isso, tem um estudo da Transparência Brasil que categorizou 44 ferramentas de inteligência artificial em uso na administração pública no ano de 2020. Esses sistemas, vindos aí de várias áreas, desde a Embrapa até Tribunal de Contas, Judiciário, Saúde, Exército, foi dividido aí em três grandes grupos, em três grandes setores. Um primeiro setor, um primeiro número maior aí, com 20 ferramentas, em que se identificou o apoio à tomada de decisão, mas voltado aos próprios órgãos públicos. Um segundo grupo, também em que há tomada de decisão, voltada assim à interação com o público externo. E um terceiro grupo ainda, ferramentas aí de inteligência artificial, voltada sobretudo ao perfeiçoamento de eficiência interna dos próprios órgãos públicos, com 16 ferramentas. Esses três níveis de risco, ou três níveis aí, esses três grupos aí de sistemas que a gente poderia pensar, pode sugerir para um primeiro momento, que talvez o mais preocupante seja aquele que envolve tomada de decisão e também, ao mesmo tempo, envolve o público externo. Mas, e a análise da transparência, uma análise com a qual eu concordo, mostra que talvez os riscos maiores não estejam nessa segunda categoria que interage com o público externo, mas onde existe tomada de decisão voltada para os próprios órgãos públicos, que é também a categoria mais numerosa, com 20 dessas 44 ferramentas que eu mencionei. Por que isso? Porque nesses processos que envolvem tomada de decisão para o próprio poder público, pode existir, e não raro existe, um déficit, às vezes, de transparência para entender qual é o público-alvo e, sobretudo, quais são os direitos fundamentais que podem ser eventualmente afetados pela tecnologia. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem um grande protagonismo no uso de inteligência artificial por dois setores. Os tribunais do Poder Judiciário. O segundo grupo bastante privilegiado é o setor de controle. Nós temos aí sistemas interessantes no TNC da União, como mencionei, Alice, Sofia, Mônica, tentando aí fazer um monitoramento de editais de licitação, tentando aí listar, ou pelo menos dinamizar, as auditorias internas para conseguir, de fato, aumentar a eficiência desses órgãos de controle, no que diz respeito às suas atividades de fiscalização e de controladoria. Mas acho que também é importante destacar que um terceiro setor que tem se destacado muito, sobretudo em razão da pandemia, é, claro, o setor da saúde. Cada vez mais existem mais projetos ligados à saúde usando inteligência artificial para melhorar diagnósticos. Nós tivemos, por exemplo, em São Paulo, uma chamada pública do projeto, do programa Ideagove, que é um programa de inovação aberta do governo do Estado, na época inicial ainda da pandemia, tentando identificar e fazer parceria, sobretudo com startups, que pudessem ajudar, por meio de inteligência artificial, a aumentar a precisão dos diagnósticos de COVID por meio do reconhecimento das imagens, dos exames de diagnóstico. Legenda Adriana Zanotto